Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Mano, hoje é dia de sofrência. Hoje é dia de sofrimento mesmo. Vamos jogar um BO4 aqui de leve. Mas não é só um BO4 não, mano. É jogar um BO4 de Outlaw, viado. A pior sniper do jogo. Ih! Mano, que susto, velho. Que susto. Você tá de boa, tomou um soco na bunda, mano. Cara, essa sniper aqui, o lance dela é você mirar na teta, mano. Se não for na teta, não mata. E o lance dela é que a mira é muito rápida. É muito ligeirinha. Então, tipo assim, tem que ficar meio esperto. Senão você atira tudo errado. Igual eu tava fazendo agora, hein? Não, 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 não. Nossa, velho. Calma aí. Eu vou, eu vou... Ih, não tem bala nessa sniper. É. Foda-se. Vem aqui, safado. Eu ia matar todo mundo no soco, mano. Ia mesmo, porque eu sou desses. Que não tem dó, não. Que mata no soco mesmo. Olha lá, ultimate matando no soco também. Tem que ser assim, velho. Tem que ser no soco, tudo no soco. Só pros caras passarem raiva. Vem no soco. Mano. Mano do céu. Cara, eu adoro matar os caras no soco nesse... Nesse modo aqui, velho. É muito satisfatório. Meu Deus do céu. Não tem nada mais satisfatório que matar os caras no soco. Você pode acertar um five-on. Não é tão satisfatório igual você matar uns dois caras seguidos no soco, mano. Ah, os caras ficam putos. Mas é isso aí. Eu vou tentar pegar um clipezinho aqui. Eu não sei se vai sair. Não saí também, caguei. Pode ser um streak também. Um streak... Um streak eu aceito. Um streakzinho maroto. Lindão. Soltar helicóptero nos caras. Bite mate. Boa. Mentira. Mentira. Ô, McFly está viciado demais, velho. Meu Deus do céu. Não pode um negócio desse. Você não pode jogar bem assim. Dá essa paladina aqui. Vem. Vem, cagão. Eita, porra. Foi mal, velho. Foi mal, velho. Ô, por favor, velho. Me desculpa, cara. Ai, foda, viu? Uh. Vai escapar, hein? Tá achando que vai escapar, hein? Opa. Tá um doido aqui, mano. O cara tá na brisa aqui. Tá em Narnia. Nossa, tomou. Dá essa paladina sua aqui. Vamos dar uma carregadinha nela aqui de leves. Vai vir um trouxa aqui que eu vou levar no soco, ó. Não deu. É a Ninn. Achei que era o McFly. McFly safadão. Mano, é engraçado porque você usa esse sniper aqui. Que, tipo assim, não é easy. Mano, quando você pega a paladina, você mete o louco, cara. A paladina é easy demais, velho. Você tá maluco. Ou, você vê... Você quer saber se o cara é bom nesse jogo aqui? É você ver ele jogando com esse sniper aqui, velho. E matando. Pegando kill massa. Ou, não é pra qualquer um não, viu? Esse negócio aqui é bizarro, velho. Eu gostaria muito que ela fosse boa, velho. Porque, em questão de estilo, eu acho ela massa demais. Esse lance de ser meio revólver assim, saca? Olha só, mano. Meu Deus do céu, rapaz. Tamo perdendo mais feio aqui. Eu vou ter que começar a flanquear. Ter que começar a flanquear porque sair no meio ali no soco não tá dando certo, não. Vamos dar uma flanqueadinha aqui de leve. Os caras pegaram a B. Não, a partida mesmo não vai dar pra ganhar, não, viado. Eu quero só um clip aqui. Só isso que eu quero. Bom, tem ninguém aqui. Tem ninguém aqui. Foi mal, mas tive que lhe matar. O outro ali tomou um hit, mano. Não é possível. Valeu. Mais alguém aqui? Você? Eita, porra. Nossa, que bala foi essa? Meu Deus do céu, mano. Nem era aquele cara que eu tava mirando. Ô, esse aí pode achar que é hack, viu? Porque... Meu amigo, foi absurdo essa balinha. Tá maluco. Bora dar uma passeada aqui porque sabe como é que é, né? Se eu ficar ali eu vou tomar um tiro na testa. Ai, mano. Tem 45 caras aqui. Isso, vem. Não! Não! Mcfly! Mano, o Mcfly tá me caçando aqui, velho. Não é possível. O cara tá muito me matando, velho. Você é louco. Bora! 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 Talvez eu vou pegar as bandeiras, velho. Vou pegar as bandeiras e vou flanquear. Quero nem saber, mano. Pelo visto, só eu tô interessado em a partida. Não é possível. Vai ter inimigo aqui, será? Tem nada, né? Tem nada, moço. Opa! Olha só, mano! Um abençoado ali. Flanqueando. Teve a mesma ideia que eu, mano. Será que ele vai vir aqui nascer? Por favor, não vem nascer, não. Deixa a nossa bandeirinha quieta aqui. Vai flanquear pra ver se você acha alguém. Que eu já vou te matar no soco, mano. Porque aqui é assim. Ai! Oxi! Caramba, os caras tão nervosos aqui, mano. Os caras tão nervosos, mano. Me dá uma... Eu queria sabe o que? Uma... Loucos, velho. Peguei uma paladina aqui do chão, de leves. Pode vir, galera. Nem os caras soltaram carrinho, mano. Não solta carrinho, não. Fala aí, comédia. Ixi! Ô, esse V não tá jogando bem, hein, velho? Que isso? Só tem viciado nesse modo. Cê é louco, tio. Só tem vici aqui, mano. Só os viciado aqui, mano. Ô! Balinha. Vamos ver se aquele cara... Que isso? Ah! Deixa nós viver, carai. Olha! Ainda me deu um noscopizão, mano. Cê é louco. O bicho tá jogando demais, hein? Boa, teammate. É nóis. Esse é dos meus, hein? Chegou como? No soco. Nossa senhora. A mira tá como? Linda. Vem no soco. Ó o Venom. Chatão. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Não é possível. Ah! Nossa, mano. Que tristeza, velho. Não consegui nenhum clipe. Nenhum streak. Não consegui bosta nenhuma. Mentira! Mentira! Mano, tiro na... Mano, tiro na teta, mano. Tiro na teta, mano. Não matou. Nossa, deve estar me zoando esse joguinho. Agora eu vou errar tudo, quer ver? Boom. Ô, meu Deus. Vamos dar uma recuada aqui, porque eu não tenho bala, né? Sabe como é que é? Não tem lógica, mano. O Venom deve ter me matado umas 15 vezes, viado. Ai, Venom! Vai te fuder! Tô brincando, viu? Te amo, é nóis. Não pode xingar os outros, assim, de gratuito, não, gente. Vocês têm que ser menos... Menos haters. Esse tal desses haters aí tá com nada, velho. O lance é amor. O lance é você dar beijo de língua nos desconhecidos, tá ligado? É isso aí que dá felicidade pra pessoa. Siga os meus conselhos. Vocês vão se dar muito bem na vida. Ai, 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 viu? Tudo que eu queria era um... Pô, pode ser um quad, mano. Não precisa ser um nada muito elaborado, não, sabe? Não precisa ser um five-on. Pode ser um quadzinho mesmo, maroto. Não precisa ser uma coisa, assim, de outro mundo, sabe? Mano, mas não tem jeito. Eu não sei jogar direito com esse sniper, velho. Nossa, eu invejo os caras que não scope. Mano, os caras pegam um sniper dessa aqui que, pelo amor de Deus, velho, cê é louco. Eu vou ter que jogar outra partida também, outro vídeo. Outro vídeo. Esses dias vai ser um vídeo jogando de Paladin, pra vocês verem a diferença. Repara a diferença. Jogando de Outlaw e de Paladin. Mano, é isso aí. Não teve nada demais. Porque essa sniper é uma bosta, velho. Eu vou jogar uma partida com uma sniper de gente, que é a Paladin. Mas vai ser outro vídeo, outro dia. Então, dá um like aí. É nóis, tamo junto. Um beijo pra essa galerinha aí da partida. É nóis, valeu, falou e fui. É nóis, valeu, falou e fui. É nóis, valeu, falou e fui. É nóis, valeu, falou e fui.